Salve, salve, mano. Sabia que com apenas 5 Robux você pode comprar uma skin do meu grupo do Roblox? Não é só isso, não. Todas as skins que vocês compram são convertidas em sorteio de Game Pass nas minhas lives. Então, gastando apenas 5 Robux, você tem a chance de ganhar uma Game Pass totalmente de graça. Ou melhor, por 5 Robux. Passa lá. Link do grupo na descrição. Alguém para esse mano aí, velho. O cara tá fora de controle, mano. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Ele comprou o anime last agora, velho. O cara comprou o anime fight, o cara comprou o anime Warriors 2. Que eu lembro é esses dois, mas deve ter mais se abusar. Deve ter muito mais, na verdade. O cara comprou o anime last, rapaziada. Mano... Por essa... Não, por essa eu não esperava, mano. Por essa eu não esperava, devo dizer. Todo jogo que eu jogo, o cara compra o jogo, mano. Que que é isso, velho? Joguei anime fight, o cara foi lá e comprou anime fight, não voltou com anime fight. O cara comprou anime Warriors 2, eu jogava anime Warriors 2. Pô, daqui a pouco o cara compra o anime Champions também, velho. Que isso, rapaziada. Agora o cara compra o anime last, mano. Daqui a pouco o cara comprou o All-Star, Blox Fruit. O cara compra tudo, mano. Resumidamente, cara, o T-Boss comprou o anime last stand por um valor bem alto. Que eu nem vou entrar em detalhes, sinceramente, tanto faz. Mas, mano, o cara fez de novo. O cara comprou o anime last stand, mano. Cara, já foi muito tempo já que eu não entro nesse jogo aqui, rapaziada. Deve ter muita novidade que eu nem sei. Na época eu tinha parado de jogar porque... Sei lá, mano. Eu dei uma boa desanimada com o jogo. As atualizações eram todas muito ruins, cara. Acho que das atualizações que eu joguei, a única atualização melhorzinha que teve foi a do Jojo, né, cara. Nem sei se tem mais moda história, essas coisas assim. Eu realmente tinha desanimado um bocado com o jogo, né, mano. Olha isso, na taca... Nossa, velho. Nenhum mapinha nova eles lançaram, mano. É por isso aqui que eu quentei, velho. Os caras não sabem fazer atualização, não, velho. Com todo o respeito aí, com toda a humildade, a equipe dos caras. Mas os caras não sabem fazer um jogo, não sabem fazer atualização, velho. O jogo em si, na verdade, eles sabem fazer o jogo. Só não sabem fazer atualização. E olha só, por algum motivo aqui eu não tenho nenhuma medalha? Hum, estranho. Beleza, parece que aqui não lançou nada. Challenge, challenge, parece que tem challenge. É isso mesmo? Ah, não, mas acho que challenge acho que já tinha, né. Acho que era o negócio que a gente pegava pra dar evo no Sukuna, no Goji e tal, né. Inclusive, agora deve ter até mais evo aqui no jogo. Sabe que o do Saitama lançou? Evozinho do Saitama? Sim, sim, sim. Cadê? Deve ter, né, mano? Não tem evo... Mano, não tem evo do Saitama, cara. Mano... Nossa, velho. Na moral, rapaziada. Essa equipe do Anime Last Stand, cara, era muito ruim. Vamos ver como é que o T-Boss vai regir aí a nova administração, né, galera. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui no Discord, galera. Olha, dá pra ver que tem bastante anúncio do cara aqui, ó. O último Snakeb... O último anúncio aqui foi do Choque, né, até onde eu vi aqui. Até onde ele ainda era meio que... Sei lá. Aqui tem algumas coisas que a gente pode estar traduzindo. Nova propriedade. Tudo com a benção de todos os proprietários e desenvolvedores, incluindo Alopec. Somente fazendo atualizações voltadas para a comunidade agora, atualizações semanais. Semanais é escrever completamente o back-end para se livrar do atraso e pequenos bugs. Nossa, o cara já chegou... Já chegou chegando, hein, mano. Já falou qual é a atualização semanais. E já logo meteu pau na equipe anterior. Já falou... Cara, só atrasa o update, então nós compramos o jogo. Caraca, o maluco já chegou. Como, velho? Cara, já chegou... Nossa, tem muita anúncio aqui, rapaziada. Eu não vou traduzir tudo isso aqui, não. Vagabundo! Vamos dar uma olhadinha aqui na parte principal. Olha só. Aqui, ó. Isso aqui parece interessante. Mas antes da gente continuar com o vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a React Story. Uma das lojas de Robux mais confiáveis do mercado. Eles têm os melhores preços e ainda cobre a taxa de 30% do Roblox. A loja já tem mais de 6 mil avaliações, então você pode ter certeza que ela é muito confiável. E quanto mais compras você tiver aqui nessa loja, você ganha cargo no Discord. E você ganha alguns descontos nas suas próximas compras. Esse é a React Story. Link na descrição. O negócio é que está tudo em inglês aqui. Esse aqui não dá para traduzir, mano. Só dá para acopilar o link do título. Mas olha, vamos dar uma olhadinha aqui. Maiores bugs, acho que é isso, né? Mention, Prioridade, Red... Tá, acho que os bugs aqui estão como vermelho. Eu acho que eles vão arrumar, acho que é isso, né? Tá, Fuaway Units... Tá, aqui acho que é os bugs que eles vão arrumar, ó. Nossa, mano, tem tanto bug assim, velho. Não, não, não. Caraca, mano. Tem tanto bug... Mano... Tem tanto bug assim, né, velho? Não é possível que isso aqui seja a lista de bug, né, mano? Ah, não. Calma aí. Aqui, ó. Yellow é... Que eles vão arrumar em breve, é uma coisa assim. Corrigido, mas atualização não funciona. O azul é... O Red é... Uncum... Uncdown? Uncnown? Desconhecido. E esse aqui é corrigido e testado completamente. Tá, então o verde... É arrumado. O azul é arrumado completamente. Tá, a gente tem um bug que foi arrumado aqui. Idol Buff, Changing, Complete, Imagem, não sei o quê. Aqui pra baixo tem outros bugs que foram arrumados. Aqui, ó. Isso aqui não foi encontrado. Acho que é isso, né? Desconhecido. Aí o azul é o que foi completamente arrumado. Mano, olha isso aqui, rapaz. Pelo que eu tô vendo aqui, aqui tem uma lista imensa de qualidade de vida e correções de bug que terão ou que já teve até. Mano, muita coisa, rapaziada. Muita coisa mesmo, velho. Isso aí é doido, mano. Aqui já parece até que eles já colocaram alguns update log aqui. Olha isso, mano. Bullies, Fixade, Genos, Não Hita o Aéreo, né? Acho que era isso que eles arrumaram. Major, Leg... Leg... Leg maior. Em Squad. Android 21, Away, não sei o quê. Acho que foi arrumado. Chang's Animation. Nossa, mano. Olha o tanto de coisa que os caras já estão arrumando, velho. Mano do céu, velho. Não, realmente tinha muito bug, velho. De fato, tinha muito bug, mano. Tinha muito bug mesmo, rapaziada. Na moral. Nossa. Não, é muito bug, rapaziada. É muito bug, mano. Na humildo mesmo. Caraca, olha isso, mano. Olha essa lista aqui, velho. E, cara, isso aqui foi um dos motivos que na época eu quitei do jogo. Porque, mano, era tanto bug. Tanto bug. Me irritava, mano. O mapa, cara. Às vezes não dava pra você colocar Aéreo. Não dava pra montar a estratégia porque o mapa era todo bugado. Mano, eu acho incrível. Como uma equipe tão da hora, assim, os caras conseguiram lançar um jogo bem da hora. Mano, os caras só faziam besteira, velho. Vamos ver se agora vai ser diferente aqui. A aparição aqui do T-Boss aqui no jogo parece que até o momento está boa. Já arrumaram uma par de coisas aqui. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre essas correções aqui. Mas parece que é muita coisa que eles tiveram que arrumar aqui. Não sei. É... Eu não sei... Mano, nem sei se tudo isso aqui é bug, tá ligado? Talvez algumas coisas sejam só rework, qualidade de vida. Eu não sei, mas é muita coisa. Agora aqui, Sneak Peek, vem a parte boa, né? Já estão preparando as próximas atualizações aqui, ó. Aqui tem algumas Sneak Peek, eu acho que é do próprio developer antigo. Tem esse negócio do Goji aqui, ó. É o Goji Ultimate. Eu não sei se ele vai ser Ultimate agora, né? Nem sei. Tomara que não, né? Ou então, tomara que tenha alguma maneira de dar Evolve. E na época isso aqui era a raridade Ultimate. Eu acho... É, acho que era a raridade Ultimate, secreta, alguma coisa assim. E era muito difícil pegar, mano. Então... Cara, isso aí desanimava um bocado. Aqui tem outros modelos também, acho que das atualizações futuras, né? Acho que... Não, na verdade acho que aqui já saiu, né? Não, na verdade acho que aqui já saiu. Tá, calma aí. O Shane já tá no jogo, eu acho. Porque tá na capa do jogo. Então, no caso, na próxima update a gente vai ter esse Gojo. Vai ter esse novo mapa. Nossa, olha esse mapa, velho. Que isso, hein, mano? Que qualidade, cara. Olha. A pança aqui tá com cara de que vai pesar os mobiles aí, cara. Meu Deus do céu. Tá. Aqui tem outro GIF também, ó. Alguma coisa... Select Stage. Será que é um modo história? Ó, eles vão mudar o mapa, mano. Eles vão mudar o mapa todo. Já tô até vendo. Parece que eles vão trocar lobby, mano. Vão trocar uma parte de coisa, rapaziada. Ó, unidade nova aqui, ó. Parece que eles arrumaram esses negocinhos do canto aqui, que também era meio bugadinho. Não servia pra nada, porque não funcionava. Tinha opção, mas não funcionava, tá? Tipo, os inventários também eram full bugados. Mano, era muito bug, rapaziada. Era muito bug, mano. Aqui já parece que eles anunciaram alguma coisa aqui sobre os próximos updates. Pelo jeito vai ser de One Piece. Tipo, vai ser o arco de Marine Forge. É bem provável, é bem possível que seja o arco de Marine Forge. Olha, tem umas paradinhas aqui, mas... Eu não sei dizer se é exatamente o do Anime Last Stand. Aqui atrás, aqui pra baixo, tem mais algum bug que foi arrumado aqui, que já... Caraca, mano. Ó, outro bug aqui que foi arrumado. Não. Ah, auto-sell, mano. Por raridade. Hum... Isso aqui ele acertou demais. Isso aqui era chato pra caramba. Nossa, acho que vai valer a pena em voltar a jogar o Anime Last, hein, rapaziada. Tô se entendo, hein, mano. Parece que você vai poder selecionar ainda quantos você quer vender, tipo isso. Ah... Interessante, mano. Mas, bom, né, galera. Em resumo aí, vocês vão mudar o mapa tudo. Vão fazer uma pá de coisa nova. Vão começar a atualizar o jogo semanalmente. Eu acho que só de início. Eu acho que eles não vão atualizar toda semana com o mapa novo, o personagem novo. Mas eu acho que vai ter atualização, sei lá, uma semana aquele... Ó, uma semaninha vem um personagem novo, outra semana vem um mapa novo, saca? Acho que vai ser meio que esse pique de atualização. Até porque se sair mapa novo toda hora, acaba que fica meio chatinho de jogar o jogo, né? Mas até onde eu vi aqui, vai ter muita coisa, rapaziada. Acho que vai valer a pena jogar o Anime Last. Eu, na época, tinha quitado, mano. Porque, velho, o jogo não tinha nada pra fazer, mano. Era sempre a mesma coisa. Os caras não sabem fazer atualização. Mano, é humilde, rapaziada. A equipe antiga aqui do Anime Last não prestava pra criar jogo. Os caras eram muito ruins, moço. Os caras não sabiam atualizar jogo. Simplesmente não sabiam atualizar jogo, velho. Mas vamos confiar na nova equipe do T-Boss aí, rapaziada. Então, eu acho que esse vídeo aqui nem vai ir muito bem. Então, já vai deixar um likezinho, mano. Você viu até aqui, cara? Deixa um like aí pra YouTube dar aquela colaborada aqui com o vídeo. E, de repente, os vídeos chegam aí mais pessoas aí que jogam o Anime Last. Vou até aproveitar pra usar alguns códigos depois no off ali, né? E é isso, né, galera? Tamo junto. A nossa falou, valeu e fui.